Rápido aqui sobre a dúvida, como é que eu faço para compartilhar os meus painéis criados no Clicksense Desktop com outras pessoas? Bom, a pessoa que vai receber o seu painel, ela precisa ter também o Clicksense Desktop instalado, tá bom? Caso ela não tenha acesso a uma versão paga, que seria o Clicksense Cloud ou o Clicksense Enterprise, tá? Se vocês forem trabalhar de forma 100% gratuita, como demonstração, Então, você vai ter instalado o Clicksense Desktop e o computador da pessoa que vai receber também precisa ter instalado, tá bom? A forma de você compartilhar o arquivo Clicksense é bem simples, tá? Você vai criar o seu dashboard, vou criar ele aqui, ó, quero compartilhar. Bom, criei aqui o meu aplicativo, fiz meus dashboards, minhas conexões e meu script. E onde é que ele fica? Normalmente, ó, se você não mexeu nada na instalação padrão, você clica aqui em documentos, vem na pasta Clicksense, vem na pasta Apps. E aqui estão todos os seus aplicativos Clicksense. Tá o aplicativo que você vai compartilhar, esse é o aplicativo .qvf, que é o aplicativo que você criou, né? O nome do aplicativo aqui geralmente fica com o nome que você deu no momento que criou ele para fazer os seus dashboards. Então, esse aplicativo quero compartilhar, é o que eu vou estar passando, né, para a pessoa, para ver os painéis que eu acabei de criar. Como é que eu faço isso? Bom, eu vou copiar ele e vou estar enviando para a pessoa, tá bom? Então, eu vou deletar ele aqui, deletei ele, ó, ele vai sumir do meu painel. Esse quero compartilhar. Tá abrindo o hub aqui de novo, ok? Ó, sumiu do meu painel. Agora eu sou a pessoa que estou recebendo o arquivo. O que eu tenho que fazer? Eu já instalei o meu Clicksense Desktop, eu vou pegar esse .qvf, né, que foi passado para mim. Vou vir aqui na pasta Documento, Clicksense Apps, e vou estar colando ele aqui. Ó, quero compartilhar, tá vendo? Colei o meu aplicativo Clicksense aqui. Lembrando, quando você manda o aplicativo para a pessoa, ela recebe tudo que compõe o aplicativo, tá? Script, conexão, dados e painéis, tá bom? Então, tá tudo dentro aqui desse arquivo. Legal, recebi esse arquivo, vim aqui, ó, dei um F5, né, só para atualizar, mas ele já tinha aparecido. E agora o meu aplicativo Quero Compartilhar já está aparecendo. É só eu clicar, acessar e navegar nesse aplicativo de demonstração que foi compartilhado comigo, tá bom? É desse jeito que você consegue compartilhar os seus painéis e dashboards do Clicksense, feito na versão desktop, de forma gratuita, entre as pessoas que precisam visualizar, tá bem? Espero ter ajudado. Muito sucesso a todos aí e até o próximo vídeo. Valeu!